Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o João Carlos Machado Filho, que é um grande mestre da comunicação gaúcha. E, como primeiro programa de 2024, queria desejar um ótimo ano para todos os nossos telespectadores, que vai ser um ano muito bom, se Deus quiser. E o nosso tema de hoje é Direito do Trabalho. E quem está conosco aqui é o advogado especialista em Direito do Trabalho e professor, é o Pedro Magri Guterres. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, João. Uma saudação a todos os nossos telespectadores por essa entrada de ano, que temos um ano repleto de paz e de harmonia entre os povos. E é muito legal estar de volta aqui à TVE para falar do nosso Direito do Trabalho contigo. Bom, e o nosso tema hoje é Direito dos Empregados com Câncer. Então, é um programa temático, né, que realmente muitos telespectadores têm dúvidas sobre isso, né, e infelizmente tem muitas pessoas com câncer hoje, né, doutor Pedro. Inclusive, as todas as famílias geralmente têm alguém que já perdeu, alguém que está com câncer. É verdade. É um diagnóstico que cada vez cresce mais no nosso país, todo mundo tem alguém próximo que já teve esse problema, e existem várias esferas em que isso tem que ser tratado. Tem que ser tratado dentro de casa pela família, tem a parte dos médicos que devem bem atender essa pessoa, mas também tem as suas repercussões no local de trabalho, e é sobre isso que nós pretendemos falar hoje. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. O empregado, empregado com câncer, deve receber algum tratamento diferenciado pelo empregador? Pelo contrário, João. Na verdade, o trabalhador diagnosticado com câncer, ou com qualquer outro tipo de doença grave, que demande tratamento prolongado e causa estigma ou preconceito, ele deve receber do empregador o mesmo tratamento que os demais empregados, tendo as mesmas oportunidades de evolução na carreira, de promoção, de esfolgas e de escala de trabalho. É claro que pode ser que por um período a pessoa possa, necessite ser afastada, mas, infelizmente, com o avanço da tecnologia, da medicina, muitos pacientes, hoje em dia, já são curados do câncer também. Então, em muitos casos, é uma coisa passageira e a pessoa se cura depois. É verdade. E essa é uma noção que é muito importante o empregador ter. A pessoa está com uma situação de debilidade médica, clínica, e ela tem que, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de continuar exercendo os seus afazeres trabalhistas. Então, ela precisando se ausentar, esse é o primeiro direito da pessoa com câncer ou com qualquer doença grave que é importante a gente ressaltar. Ela tem direito a se ausentar do trabalho para as consultas médicas, para os tratamentos, eventual quimioterapia, radioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento, sem prejuízo do salário. Claro, apresentando o respectivo atestado de saúde, com a declaração pelo médico do problema que ela teve e da impossibilidade de ela aparecer no trabalho naquele dia. Se esse afastamento for superior a 15 dias corridos ou 15 dias intercalados no interregno de 60 dias, aí ela precisa ser encaminhada à Previdência Social para fruir um benefício por incapacidade temporária. Bom, doutor Pedro, e quais são os direitos de uma empregada com câncer de mama que recebe esse diagnóstico? Quais são os direitos que ela pode ter como empregada? Excelente pergunta, João. É muito importante a gente trazer, inclusive, essa discussão, não só para o trabalhador com câncer, para os outros trabalhadores com outras doenças graves, mas destacar especificamente o caso da mulher diagnosticada com câncer de mama. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de diagnósticos, maior incidência de câncer de mama no Brasil. E isso a gente verifica na prática, tanto trabalhista como na vida das pessoas, a quantidade de mulheres acometidas com esse tipo de câncer aqui no nosso estado. Então, o primeiro direito de todos é receber tratamento igualitário aos demais empregados, conforme nós destacamos anteriormente. O segundo é se ausentar, quando necessário, sem prejuízo do salário, para consultas médicas, tratamentos, etc. O segundo que podemos destacar é o direito dela a ser adaptada em funções que possibilitem ela continuar trabalhando. Porque, dependendo do tipo de câncer e da gravidade do câncer, a pessoa pode ter algumas limitações funcionais. Como, por exemplo, eu já vi casos de funcionária de limpeza ou que trabalha em estoque, precisar fazer a cirurgia para retirada da mama e ficar com uma limitação no funcionamento do braço por um tempo até se recuperar. Então, se ela trabalha numa atividade eminente braçal, ou ela vai ser afastada para o benefício previdenciário, ou, se possível, o empregador pode dispor dela de uma forma em que ela continue em ambiente de trabalho, fazendo tarefas mais leves. Durante a fase sintomática da doença, a pessoa tem direito à liberação dos depósitos do FGTS, da conta vinculada, à liberação do abono do PIS, tudo isso visando dar mais conforto e condições de tratamento para a pessoa diagnosticada com câncer. Então, a pessoa com câncer, ela consegue ter a liberação do fundo de garantia? Exatamente. Ela, inclusive, nem precisa de advogado para isso. Ela só precisa que o médico dela dê um laudo bem detalhado sobre, colocando o número da CID, do tipo de câncer que ela tem, explicando que ela está numa fase sintomática da doença. Ela vai chegar numa agência da Caixa, vai preencher um formulário e é para dar tudo certo e ela conseguir liberar o FGTS. Se a Caixa criar algum empecilho, aí sim é interessante que ela procure um advogado. Mas daí, no caso, é somente no caso de câncer de mama ou todos os tipos de câncer ou doenças graves? Qualquer tipo de câncer e outras doenças que estão especificadas numa lista específica da Caixa. Algumas doenças como ranceníase ou outras em estado bem grave, é possível também fazer essa liberação. Então, é importante a pessoa de casa saber disso, que é um direito bem importante, que às vezes, nesse momento, também a pessoa tem despesas adicionais também. Então, é um grande auxílio que muita gente de casa não sabe que tem esse direito. Exatamente. E ainda, o último direito que eu acho que seria importante a gente destacar no mesmo sentido, é que quem tem uma doença grave tem pressa. Então, a pessoa diagnosticada com câncer ou qualquer doença grave, ela tem, por previsão legal, direito à tramitação preferencial nos processos. Seja processo administrativo ou processo judicial. Seja no âmbito trabalhista, para discutir uma questão do trabalho, seja na questão federal, para pedir um medicamento, ou um tratamento, ou na Justiça Estadual, ou no INSS, a pessoa tem garantida a tramitação preferencial do seu processo. É outro importante direito que muita gente não sabe que tem esse direito a ter o seu processo analisado com mais celeridade. Perfeitamente. Bom, doutor Pedro, existe alguma vedação legal à dispensa de um empregado diagnosticado com câncer? Na verdade, não há nenhuma lei que diga que o empregado diagnosticado com câncer ou com uma doença não possa ser demitido. Ele pode ser demitido, ele não tem estabilidade no emprego, ele não tem garantia de emprego. O que não pode acontecer e é vedado por lei é a dispensa discriminatória. É ele ser dispensado por estar naquele momento portando câncer ou qualquer outra doença grave. E como é que a prova nesse caso? É fácil de conseguir essa prova? Ou testemunhas? Na verdade, com base nesse entendimento da dispensa discriminatória, foi editada uma lei, 9.029 de 1995, que ela preconiza a vedação a diversas práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Seja na admissão, seja para manutenção no emprego, seja para oportunizar promoções ou acessos no local de trabalho a pessoas por questões de sexo, cor, idade, deficiência, reabilitação profissional. A partir dessa edição dessa lei, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que este rol ele não é taxativo. Essa lista de possibilidades de dispensa discriminatória ela não se resume àquelas que estão expressas na lei. E resolveu estender a esta hipótese a qualquer pessoa que tenha uma doença grave que causa estigma e preconceito. E na jurisprudência dos nossos tribunais, a pessoa com câncer, a pessoa com HIV ou com ranceníase, elas estão nos casos clássicos em que se caracteriza essa dispensa discriminatória. Dito isso, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, um verbete, em que ele considera presumida a dispensa discriminatória de quem possui o diagnóstico de câncer ou de alguma dessas doenças que eu mencionei. Dito isso, o empregado precisa só provar que ele está cometido dessa doença e que o empregador tinha conhecimento disso. Ah, então nesse caso só o fato dele ter a doença e o empregador sabendo que ele tinha essa doença e desligar ele só aí já caracteriza a discriminação? Na verdade, no momento que o empregado prova que ele estava doente e prova que o empregador sabia disso, ele inverte o ônus da prova para o empregador, o empregador provar que dispensou aquela pessoa por outro motivo que não o fato dela estar doente com câncer, com HIV, dela estar voltando de um benefício previdenciário, dela estar voltando de um acidente de trabalho. Então, ele tem que provar os motivos que levaram ele à dispensa dessa pessoa, então. Exatamente. Neste caso, o empregador poderá provar, por exemplo, que aquela pessoa não vinha desenvolvendo o seu trabalho com a qualidade que vinha desenvolvendo ou que a empresa está passando por um motivo de dificuldade econômica e precisou demitir outros tantos funcionários, não só aquele, com uma motivação econômica ou transitória, vai ser o ônus do empregador mostrar qual foi a motivação real daquela dispensa sob pena de perdurar a presunção de que ela foi discriminatória. Bom, o que caracteriza, vamos supor, desse caso é simplesmente o fato da pessoa ter, e sabe, tem outros, todas as doenças graves ou é apenas algumas? Na verdade, é tudo aquilo que gera estigma e preconceito, aquilo que coloca o empregado numa situação de vulnerabilidade, que ele esteja talvez não conseguindo executar as suas tarefas da mesma forma que ele executava antes, ou por uma dificuldade que é intrínseca daquele mesmo empregado. Por exemplo, eu já vi muitos casos de dispensa discriminatória de empregado que sofreu acidente de trabalho, voltou para a empresa depois do benefício previdenciário e ele precisava ser reabilitado numa outra função, porque ele não tinha mais condições físicas de fazer aquela função que ele fazia antes em razão das sequelas do acidente. Ao invés de a empresa adaptar ele numa outra função, a empresa demite. Mas vamos supor que a empresa não tenha como readaptar. Uma empresa pequena, o que poderia ser feito nesse caso? Ah, esses são casos peculiares e de difícil solução. Mas para isso existe o INSS. então o empregador precisa, no caso de uma alta previdenciária de um empregado sem condições de voltar a executar as tarefas e que não há posição para ele na empresa, o empregador tem que informar isso ao INSS e solicitar que o INSS encaminhe esse empregado para uma reabilitação profissional, que é um período em que ele vai ficar recebendo o benefício previdenciário, mas ele vai ter acesso a cursos do INSS para se qualificar em outras tarefas e de repente até fazer essa reabilitação em outra tarefa dentro da mesma empresa ou ser encaminhado para outro posto de trabalho. Doutor Pedro, está muito bom aqui o nosso bate-papo, o tempo está voando, o pessoal de casa com certeza está gostando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que já já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, hoje estamos aqui com o doutor Pedro Guterres falando sobre os direitos dos empregados com câncer. Então vamos continuar essas perguntas, tem perguntas muito interessantes aqui e muita gente deve ter também essas dúvidas em casa, doutor Pedro. Quais são os direitos da empregada que foi dispensada por ter recebido o diagnóstico de câncer? Então, João, a mesma lei que a 9.029 de 95, que especifica a caracterização da dispensa discriminatória com base em sexo, raça, cor e é estendida pela jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho às pessoas com doença grave, ela preconiza duas hipóteses de solução para o caso de uma dispensa discriminatória. E essas hipóteses, elas são de eleição do empregado dispensado. Ele pode requerer judicialmente a sua reintegração ao posto de trabalho com o pagamento dos salários do período de afastamento ou se ele quiser usar da prerrogativa de não voltar ao trabalho, seja porque ele se sentiu demasiadamente discriminado, ofendido por essa dispensa. Não tem mais clima de trabalho para voltar. Não tem mais clima de continuar. Ele pode optar por ajuizar a ação requerendo o dobro dos salários do período de afastamento, desde a sua dispensa até a decisão judicial. Além desse pedido específico previsto nessa lei, obviamente ele vai poder pedir a reparação pelos danos morais que ele entende ter suportado em razão dessa dispensa discriminatória. Então vamos supor que ele foi afastado em janeiro e entrou na justiça para solicitar se levou seis meses. Então se ele tiver êxito nessa solicitação ele vai receber seis meses de salário. Exatamente. Essa é uma das hipóteses. Se ele entrar pedindo a reintegração ao posto de trabalho ele inclusive dependendo das provas que forem produzidas pode conseguir essa reintegração até de forma liminar logo que ele entre com o processo ele ser reintegado ao posto de trabalho. O processo vai continuar sua tramitação quando chegar no final o juiz vai condenar o empregador a manter ele no emprego e ao pagamento dos salários do período de afastamento. Agora se ele optou por não ser reintegrado ele vai receber os salários em dobro deste período desde a sua demissão até o trâmite processual. Agora vou fazer uma pergunta difícil para ti agora. E quanto tempo leva um processo desse? Essa já é uma pergunta bem complicada. Primeiro porque depende muito da vara em que o processo cai. Em Porto Alegre nós temos 30 varas de trabalho cada vara tem dois juízes cada um tem uma forma de trabalho diferente então os processos podem variar de tempo de acordo com cada vara. E também não é novidade que os nossos tribunais estão um pouco abarrotados de processo não tem a quantidade de servidores que deveria então os processos não são muito rápidos. Mas reiterando dependendo das provas que forem produzidas e da condição que esse empregado for dispensado ele pode conseguir uma liminar. Mas é importante para quem está nos assistindo que é importante se sentir discriminado que busca os seus direitos não é Vitor? Com certeza. Só com a busca desses direitos e trazendo à tona este assunto seja numa conversa num programa que nós temos agora quanto provocando o tribunal sempre se manifestar sobre esses assuntos é que nós vamos conseguir melhorar e reduzir e dar mais valorização aos empregados que se encontram com o problema de saúde. Doutor Pedro e na prática se verifica números irrelevantes nos casos de dispensa discriminatória nos tribunais brasileiros? Veja só não se tem números precisos e exatos sobre os empregados com câncer dispensados mas a gente tem estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que os pedidos de reconhecimento de dispensa discriminatória e de indenização por dano moral por discriminação no emprego tem aumentado entre aqueles assuntos relacionados na distribuição dos processos gradativamente ao longo dos anos. Então a gente tem sim um aumento gradativo nesse sentido e eu posso te dizer pela prática privada da advocacia que a gente percebeu lá no escritório nos últimos cinco anos um aumento substancial antes eram casos muito isolados que se viam de dispensa discriminatória hoje em dia a gente tem visto com mais frequência. Então acho que os casos de discriminação aumentaram ou as pessoas sabem mais dos seus direitos hoje? eu acho que as duas coisas eu acho que a gente está passando por um momento em que as relações de trabalho estão no momento de transformação os empregadores estão buscando mais a informalidade outras formas de contratação que não a CLT não estão dando o devido valor para os empregados a pessoa com mais idade a pessoa com deficiência a pessoa com uma doença grave elas talvez não estejam recebendo a valorização que deveriam no local de trabalho e por outro lado acho também que as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e com menos medo de procurar justiça de procurar os caminhos para que seus direitos sejam efetivados então tudo isso evidentemente traz mais casos ao tribunal e expõe mais essa matéria para a população em geral espero que com o tempo esses números vão reduzindo com o tempo com mais casos condenatórios as pessoas os empregadores a sociedade começa a ser mais cautelosa e ser mais justa no tratamento das pessoas com certeza é através das decisões nos tribunais que a gente consegue o caráter pedagógico da decisão o caráter que ensina o empregador que ele não deve agir daquela forma tanto pelos próprios fundamentos da decisão que devem pela sua excelência jurídica convencer o empregador de não agir mais daquela forma quanto pela parte pecuniária que às vezes é sentindo no bolso que se muda de conduta então é muito importante que esses casos sendo submetidos ao tribunal o tribunal sempre reforce essa jurisprudência e garanta o caráter pedagógico das suas decisões Dr. Pedro e quais são as particularidades de outras dispensas discriminatórias você poderia nos dar mais alguns exemplos sim a dispensa discriminatória acho que que mais se prestou a trazer em voga esse assunto aos tribunais é a dispensa discriminatória do empregado com HIV esse foi um dos casos que fez provocou o tribunal superior a editar a súmula que ele tem sobre esse assunto se a gente procura jurisprudência nos tribunais sobre dispensa discriminatória a que mais se vê é de dispensa por HIV e acho que hoje ainda hoje ainda e acho que talvez esteja sendo superado agora pelos casos de câncer porque os casos de câncer são muito mais volumosos que os casos de HIV hoje em dia mas esses são os que deram mais cartaz para esse assunto mas eu tenho percebido também um aumento gradativo nos casos de dispensa de empregado com deficiência e de empregado com necessidade de reabilitação profissional seja por acidente de trabalho ou seja por estar voltando do INSS por exemplo com câncer estar voltando do INSS depois de um tratamento de câncer prolongado em que a pessoa não tem a mesma capacidade de trabalho e aí nesse caso acaba acontecendo a dispensa discriminatória são casos infelizmente muito tristes até do HIV até vamos supor pensar assim que tipo há muito tempo atrás havia muito desconhecimento da doença hoje em dia todo mundo já é amplamente conhecido como é a única forma de transmissão e ainda assim ter casos bem volumosos me surpreende um pouco é verdade mas foi de fato a doença que trouxe em evidência essa legislação que permite a caracterização da dispensa por discriminatória e acho que sim houve já uma mudança de cultura em relação a ela e espero que essa mesma mudança de cultura aconteça em relação aos empregados diagnosticados com câncer com certeza vai aos poucos vai até acho que é um tempo até um pouco de humanidade embora a gente está vendo um mundo de muitas guerras mas eu acho até uma questão de humanidade você está voltando de uma doença grave e tem às vezes você tem muito conhecimento tem muita expertise naquela atividade seria muito importante que as empresas os empregadores recebessem essa pessoa num momento tão delicado João esse ponto que tu tocaste é um ponto muito importante um ponto muito sensível primeiramente porque essa questão de humanidade embora ela seja profunda e até supra legal ela está prevista na Constituição da República a nossa Constituição ela preconiza a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho como um dos pilares da República então isso tem que ser observado e isso tem que ser levado em consideração em todas as práticas pelos empregadores e também pelos magistrados quando vão proferir suas decisões e em segundo lugar esse segundo ponto às vezes a empresa leva muito tempo ela investe tempo e dinheiro na qualificação profissional de um empregado até que esse empregado se dilapide até que esse empregado assuma a cultura empresarial daquela empresa descartar essa pessoa por um momento às vezes transitório de dificuldade de saúde ou por ela precisar se reabilitar se reinventar dentro da empresa para executar outra função é até uma falta de inteligência é botar dinheiro fora e desperdiçar às vezes uma pessoa que já está qualificada para aquela função e os custos são muito altos para poder assim tipo toda essa questão até lá na Forte do CRH a gente fala muito com os clientes que estão contratando pessoas que tem um período de adaptação a pessoa pode ter muito conhecimento muita experiência mas chega numa empresa que a cultura é diferente que tem uns processos diferentes e tem todo um tempo de adaptação que isso realmente custa assim até é uma questão até ilógica essa questão toda do custo que foi feito para formar essa pessoa exatamente é exatamente esse o ponto só o empregador sabe o custo e o trabalho que dá treinar uma pessoa criar um profissional experiente naquela sua especialidade dentro daquele seu ramo adaptado às peculiaridades do seu do seu negócio da sua forma de executar o seu negócio da cultura da empresa e aí desperdiçar um talento desperdiçar uma pessoa com experiência por causa de uma situação transitória de fato é uma falta de inteligência doutor Pedro nossa última perguntinha o que pode se fazer para mudar esse quadro de discriminação eu acho que é o resumo de tudo que a gente vem conversando João é a mudança de cultura das pessoas é os empregados terem conhecimento dos seus direitos serem transparentes com o empregador porque o empregado também precisa levar para o empregador o conhecimento de que ele está doente de que ele precisa de tempo para se adaptar para se tratar porque tem gente que fica doente e não fala e o empregador não tem como adivinhar que a pessoa está passando por uma dificuldade então o empregado tem que ter transparência com o empregador o empregador tem que saber receber essa informação e eles juntos tem que encontrar uma solução para que aquela relação de emprego continue funcionando a despeito das necessidades da pessoa ser transitória ou sendo permanente para que essa roda gire que a pessoa se recupere que o investimento feito pelo empregador não se perca e isso é interessante para a sociedade como um todo quanto menos rotatividade nos postos de trabalho mais se produz menos se gasta com o INSS com o seguro desemprego e essas pessoas têm condições de se programar e fazer gastos e investimentos de longo prazo Dr. Pedro muito obrigado pela sua participação muito esclarecedora com certeza o pessoal de casa gostou muito e que tenhamos mais vezes a sua presença aqui no programa até amanhã E aí Música Música Tchau, tchau.